Se me aceitar com você, tudo vai ser mais fácil. Eu quero lhe ensinar uma vida nova, defendê-lo de tudo que é ruim e varrer aos poucos essa teia de tristeza que o persegue sempre. Você descobrirá que, mesmo sozinho, não sofrerá tanto. Queria um pai que fosse ao meu quarto me dar boa noite, que passasse a mão na minha cabeça, que entrasse no meu quarto e, quando eu estivesse descoberto, me cobrisse de mansinho. Que me beijasse o rosto ou minha testa, desejando que eu dormisse bem. Trechos do livro Vamos Aquecer o Sol, de José Mauro de Vasconcelos.